Estou gostando da estrada. Estamos indo a oeste. O pôr do sol dura uma hora e meia. Tudo muito plano. MS339. Não ultrapasse. Use o cinto. Use máscara, álcool gel e um monte de regra. Olá, tu e o Luiz. Eu cheguei aqui no restaurante Varandas e vou comer um pintado a Ourocum. O preço de um e o preço de dois era mesmo. Cheguei em bonitas. Acho que não, Ourocá do sol. Aqui o filé mignon está sem conta. Estou tão feliz. Caibou em mim. Estou um pé do chão. Preciso botar uma maquiagem. Eu não estou com o telefone, não. Beijo. Quando vocês querem pedir príncipe, você vai fazer. Oi, tu e o Iozinhos. Vou comer pintado a Ourocum. Alguém já comeu? Experimenta. Será que isso é o Ourocum? Nossa, que exótico. Nunca comi isso antes. Hum, saborosíssimo. Agora aí que eu vou apreciar. Maravilha. Vou me vestir de pintada a Ourocum. Posso ir mostrar para o meu pai? De pintada a Ourocum. Posso ir mostrar para o meu pai? Posso ir mostrar para o meu pai? Faz favor, estamos todos paianos. Ah, três aqui. Ih, deixa eu gravar aqui. Oi, pai. Coleciono histórias de amor como as pessoas se conheceram. Agora eu gostaria de saber a história de vocês três. Boa, não. Comi também. Não, depois. Ah, depois. Em outro momento. Como vocês três se conheceram. A Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul me convidou para ser uma desbravadora do destino. Prazer, sou Giovanna Gold.